A chorar e a prantear Marta e Mari estão a esperar Um desses dias galo a cantar O mundo vai tremer e se abalar Aleluia, Deus vai por fogo em tudo aqui Aleluia, Deus vai por fogo em tudo aqui Tudo arderá Aleluia, Deus vai por fogo em tudo aqui Se vai por, Deus vai por fogo em tudo aqui Tudo arderá Aleluia Pela escada de Jacó Aleluia Pela escada de Jacó Vou logo subir Aleluia Pela escada de Jacó Assim eu vou Pela escada de Jacó Vou logo subir Aleluia Deus não quer soldados Pratos Aleluia Deus não quer soldados Pratos pra batalhar Aleluia Deus não quer soldados Pratos Não, não, não Deus não quer soldados Pratos pra batalhar Deus, vai pôr fogo em tudo aqui Deus, vai pôr fogo em tudo aqui Deus, vai pôr fogo em tudo aqui Ah, se vai pôr Deus, vai pôr fogo em tudo aqui Tudo haverá Aleluia Deus, não quer soldados fracos Aleluia Deus, não quer soldados fracos Pra batalhar Aleluia Levam a bandeira e vão lutar pelo reino E todo mundo tem de ser livre Deus, não quer soldados fracos Não, não, não Deus, não quer soldados fracos Pra batalhar A chora Lembrantia Marta e Maris estão a esperar Um desses dias Calo a cantar O mundo vai tremer e se avalar Deus, vai pôr fogo em tudo aqui Tudo também Ah, 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 aqui E aí E aí Amém.